Muito bem, caros irmãos e irmãs aqui desta comunidade de Ameja, de São Severino, com alegria hoje eu, Diácono João Júlio, lá de Casinhas, estar aqui celebrando vocês esta festa bonita, muito bem organizada pela comunidade. E, desde já, convidar a todos, agradecer a todos pela acolhida de hoje, a pessoa do padre José Falcão, do quadro do Testar Paróquia, e também convidar a todos para que amanhã vocês continuem rezando aqui em Amejas, na festa de São Severino, padroeiro desta comunidade. Deus abençoe a todos.